Música Vamos lá, mais uma vez, ver o que aconteceu no mês de março. Apesar de as estatísticas demonstrarem sendo um grande mês, um dos melhores meses de março, e os preços têm aumentado bastante, mas ainda assim algumas coisas estão mudando. Vamos descobrir o que está acontecendo através desse vídeo. Música Ainda estamos num sellers market, mas a tendência está mudando. Música A quantidade de novos listings, ela diminuiu quando nós comparamos com o ano passado, em torno de quase 12% a menos esse ano. Um outro número importante é a quantidade de vendas que aconteceram nesse mês de março. Se a gente compara com o ano passado com esse ano, teve um decréscimo em termos de quase 30% nas propriedades. Porém, elas venderam 16% mais rápido do que venderam no ano passado. E o preço, minha gente? Bom, o preço realmente, ela houve um acréscimo muito grande para o ano, um acréscimo no preço médio em torno de 18,5% quando comparado com o ano passado. Então, isso quer dizer, uma valorização média do ano passado para esse ano de 18,5%. Isso foi o que aconteceu com as D-Touch, uma olhadinha nos números. Música Aqui, os números da Semi-D-Touch. Música Música E agora, os condos, os números dos condos. Então, resumindo, o mercado continua um mercado a sales market, 68% como nós vimos no início. O número de listings comparado com o ano passado diminuiu. Tivemos apenas 20 mil listings aqui na região da Grande Toronto. O número de propriedades vendidas também é menor comparado com o ano passado. Porém, o preço, em média, subiu em torno de 18,5%, que é uma quantidade bem grande. Se nós olharmos para os demais, a gente vai ver que, por exemplo, as D-Touch subiram em torno de 20%, então, bem valorizadas. Já as Semi-D-Touch subiram em torno de 26% na quantidade do preço do ano passado. As Townhouse, 25%, o que subiu menos comparado com o ano passado, foram os condos que foram em torno de 19,6%, o que nos coloca naquela média que a gente estava. Porém, uma coisa muito importante para ressaltar é que, já no final do mês, nós começamos a ver uma tendência para chegar para o normal. E, assim, esperamos que a gente logo esteja no mercado normal de compra e venda, o que facilitaria. Muitas pessoas têm tido dificuldade para comprar seu imóvel. Quando o mercado estiver mais equilibrado, isso vai se tornar um pouco mais fácil. Bom, espero que isso tenha sido de grande utilidade para você. E se, por acaso, você quiser saber alguma coisa mais, é só deixar os seus comentários abaixo que eu respondo. E se, por acaso, você ainda não subscreveu o meu canal, não se esqueça de subscrever. Dá uma força, eu agradeço. E clique no sininho para que você seja avisado quando um novo vídeo estiver disponível. Um grande mês para todo mundo. E se, por acaso, você ainda não se esqueça de subscrever.